E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo massa, estamos de volta ao Red Dead Redemption 2 dando continuidade a nossa série Equitação, esse aqui é o episódio de número 6 o episódio de número 6 estamos exatamente onde havíamos parado no vídeo passado, no vídeo anterior tá bem aqui o nosso estandar de verde americano preto o cavalo que nós acabamos de domar e tá bem aqui a brasinha, um cavalo que em breve terá vínculo de nível máximo como vocês podem perceber, tem outros cavalos aqui perto eu não sei o que é que tá acontecendo, mas esses cavalos estão se aproximando muito da gente e depois eles acabam regredindo o percurso olha só isso galera, tá acontecendo direto hein no fim do vídeo passado nós havíamos encontrado um Nokota Ruan azulado aqui, nessa área não é muito comum desse cavalo respawnar aqui nessa área pessoal galera, vamos fazer o seguinte vamos hoje realizar a criação de uma cela uma cela muito boa, uma das melhores celas aqui do jogo e muito boa principalmente para cavalos de corrida que é a cela trilha de pantera pessoal pra que nós, pra que a gente possa criar essa cela pra que possamos criar essa cela nós teremos que visitar o estado de Limóine abaixo da cidade de Rhodes é uma localização onde costuma respawnar algumas panteras então vamos colocar um marcador mais ou menos aqui olha mais ou menos aqui e a gente vai até essa localização, até essa área pra que possamos encontrar uma pantera nosso Standard Brage Americano no momento não tem nome ele vai nos acompanhar como cavalo secundário assim que a gente criar vínculo máximo com o nosso puro sangue árabe alazão avermelhado, a barazinha a gente passa a cela para o nosso Standard Brage Americano preto e assim a gente define o nome para esse nosso novo cavalo peço gentilmente que se possível, claro, vocês deixem o like no vídeo pois assim vocês me motivam a criar mais deste tipo de conteúdo então peço essa gentileza, se possível, claro se possível, claro é galera, se liga só nisso vínculo máximo com o cavalo alcançado vínculo de nível 4, a sua vida aumentou para nível 7 a sua vida subiu para nível 7 o seu fôlego subiu para nível 8 um bom nível de fôlego finalmente criamos vínculo máximo com o nosso puro sangue árabe alazão avermelhado, a brasinha sendo assim vamos parar aqui vamos retirar a roupa de castor do nosso alazão avermelhado e vamos passar a cela para o nosso Standard Brage Americano preto o sombra sombra será o nome desse nosso novo cavalo sombra agora este é o seu cavalo principal ele aparece com aquele ícone de cavalo principal no radar tem uma erva aqui uma erva não identificada no momento vamos conferir isso aqui tá compreendo atualizado tomilho uma erva de ódio da morte podemos misturar esse item aqui com carne de caça grande e assim consumir uma carne que vai potencializar completamente a base da nossa habilidade de olhos da morte aqui no jogo insano hein galera vamos fazer o seguinte provavelmente nós estamos bem perto aqui do estábulo da cidade de Saint-Denis aliás perdão valentine eu estou confundindo muito ultimamente a cidade de Saint-Denis com a cidade de valentine não parece que o estábulo mais próximo ele fica aqui olha em limoine perto do rancho esmeralda nesse caso nós vamos a ter esse estábulo para que a gente possa gerenciar o nosso novo cavalo o standard brasil americano preto tá eu já tenho um total de 3 cavalos guardados nos estábulos do jogo é o chayar negro que até o momento está sem nome eu havia ganho esse cavalo entretanto eu não cheguei a utilizá-lo tem também o nosso morgan magnobio que é o cavalo que o arto pega lá no prólogo do jogo e além disso também tem o nosso penthouse americano a mica um cavalo que nós havíamos encontrado em um vídeo passado em um vídeo anterior eu terei que vender um desses cavalos aparentemente mas provavelmente eu não farei isso nesse vídeo agora não farei isso nesse vídeo agora vai ficar para o próximo vídeo a gente vai apenas gerenciar o nosso standard brasil americano preto neste estábulo e depois disso vamos continuar até a localização para que possamos encontrar uma pantera coletar uma pele perfeita a pele perfeita desse animal e assim criar a trilha de pantera e beleza pessoal acabamos de chegar aqui no estábulo o estábulo localizado perto do rancho esmeralda no estado de limoine eu dei o comando para que o nosso puro sangue árabe alazão avermelhado ficasse aqui nos esperando e vamos nessa gerenciar seus cavalos standard brasil americano preto então está aqui o nosso cavalo olha como vocês podem perceber é um cavalo que atinge no máximo 7 pontos de velocidade 5 pontos de aceleração um cavalo de controle corrida é um cavalo do tipo corrida ali está o nome da raça o nome da pelagem e o gênero do cavalo é macho vamos aqui em aprimorar serviços pacote de cuidar de equino 5 dólares e renomear cavalo galera beleza então nome definido o nome do nosso cavalo será sombra o bom e velho sombra vamos agora nos retirar aqui do estábulo antes da gente sair deixa eu ver se consigo comprar aqui alguns itens provisões para cavalo cenoura estimulante equino estimulante equino potente remédio equino potente eu acho que isso é tudo eu acho que isso é tudo então vamos apenas nos retirar mesmo então está aqui o nosso novo cavalo gerenciado o seu nome será sombra o bom e velho sombra está legal agora vamos colocar o marcador lá no nosso objetivo aqui no estado de limoine abaixo da cidade de roads vamos aproveitar também para mudar aqui o nosso traje traje personalizado 2 traje personalizado 3 deixa eu ver se é o 3 beleza agora sim galera e vamos nessa eu estava olhando aqui a nossa bolsa e pelo visto parece que eu não tenho nenhuma isca para predadores isca de predadores estou pensando aqui na possibilidade da gente comprar uma isca de predadores ou talvez até mesmo criar uma isca de predadores o problema é que eu não sei se eu tenho os recursos exigidos para a criação desse tipo de isca galera é aí que está o problema eu acho que vou fazer o seguinte já que estamos aqui perto da cidade de roads a gente vai até a cidade até o armazém geral da cidade para que nós possamos comprar uma isca de predadores para realizar o abate do animal eu vou utilizar o nosso rifle de precisão mesmo e vamos nessa é galera acabamos de chegar aqui na cidade de roads está bem aqui o armazém geral da cidade deixa eu prender aqui o nosso puro sangue arabial alazão avermelhado nosso cavalo secundário e ok são 22 horas e 38 minutos 22 horas e 38 minutos lojista vender ver catálogo vamos conferir aqui o catálogo do lojista provisões tônicos munições cace pesca então cace pesca eu vou comprar aqui algumas flechas ok ok loção de disfarce isca de herbívoros isca de predadores ok beleza isso é tudo em isca de predadores compramos aqui o que nós estávamos precisando agora vamos até o local de respawn das panteras para que assim a gente possa realizar a caça de um desses animais opa galera se liga só nisso mano calma aí calma aí eu vou tentar pegar um ângulo bacana aqui para que a gente possa realizar o abate do animal que apareceu aqui de uma forma muito inesperada eu vou fazer o seguinte galera tá o rifle já está aqui equipado com licença aí garoto sobeu morga beleza beleza deixa eu ver se o animal está vindo atrás da gente ainda parece que ele desistiu hein caraca galera foi tudo muito rápido isso aqui mano assim que eu cheguei no local opa está vermelho ali então significa que a ameaça está presente parece que ela está vindo aqui nos atacar está bem aqui a pantera grande felino vamos fazer análise mas infelizmente é uma pantera que tem apenas uma estrela a sua carcaça está ruim compêndio atualizado pantera progresso total 25% apenas analisado mesmo pois é galera infelizmente é uma pantera que não está com a carcaça perfeita nós precisamos de uma carcaça perfeita para criar a nossa cela trilha de pantera deixa eu ver se tem como rastrear tem como rastrear eu vou realizar o abate do animal apenas para que possamos fazer 100% de de progresso aqui com esse animal tá mas obviamente a sua a sua pele não vai servir para nada infelizmente a única coisa que poderá ser aproveitada é a carne de caça grande que será extraída desse animal aqui tá compêndio atualizado mais uma vez vamos largar aqui a pele que a gente obteve e pantera progresso total 100% beleza tudo feito agora tá provavelmente não vai aparecer nenhuma pantera aqui nem tão cedo deixa eu conferir o horário aqui são 2 horas e 34 minutos galera vou fazer o seguinte eu vou armar um acampamento tá a gente vai acampar durante alguns dias e nós vamos retornar até esse local pra tentar encontrar mais uma vez uma pantera e dessa vez com carcaça perfeita então vamos armar aqui nosso acampamento e a gente retorna assim que a gente conseguir encontrar esse animal o O que o diabo está errado com vocês todos? Você nem disse uma palavra. Parece que não estamos chegando a nada. É o fim do século, parece que não estamos mais longe do que em 1965. Sim, talvez. E pelo visto são os O'Driscolls. Não, não, são saqueadores de limões. Tá, vamos nessa então. Hum, beleza. Todos os inimigos foram eliminados por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Porque provavelmente mais dois inimigos vão aparecer aqui. Como sempre acontece. Hum, cigarros de primeira. Não é possível coletar essa caixa aqui. Deixa eu descartar uma caixa de cigarros de primeira que eu já tenho aqui em nosso inventário. Descartar tudo, descartar. Vamos coletar essa caixa aqui. Tá legal, bora ver qual foi a carta que a gente conseguiu dessa vez. Carta Invenções Incríveis número 8. Primeiro item dessa coleção. Ok, show de bola. Além disso, tem muitos outros recursos aqui para que a gente possa coletar. Mas... Vamos deixar de lado esses recursos aqui. E vamos prosseguir com a busca da nossa Pantera, pessoal. Deixa eu apenas abrir esse cacifo aqui mesmo, por questão de curiosidade. Bora ver o que a gente pode encontrar aqui. Nada demais não, hein. Apenas de goma de coca ainda mesmo. E só. Tá legal. Vamos esperambular um pouco mais por esta área. Pra ver se... Alguma Pantera vai respawnar. Tá galera, eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou colocar uma isca aqui de predadores. Pra ver se essa isca pode ou não atrair o animal que nós estamos procurando. Então bora lá, hein. Vamos colocar aqui uma isca. Isca de predadores. Temos três iscas. Pra utilizar. Vamos colocar uma delas. Ok, tudo certo. Caras, infelizmente eu não tenho aqui muita munição de rifle. Pro nosso rifle rolling block. Eu acabei utilizando bastante munição contra aqueles saqueadores de limoine. Não prestei atenção na quantidade de munição que a gente tava gastando. Eu tenho apenas três disparos aqui. Um javali. Tá, beleza galera. Se liga só nisso aqui, manos. Ao invés da Pantera que a gente tá procurando aparecer. Pra consumir a isca. Apareceram alguns javalis. É, pois é pessoal. Então sendo assim é muito provável que o animal que a gente está procurando. Não apareça agora nesse momento, hein. Talvez leve um pouco mais de tempo. Opa. Uma serpente aqui, manos. Por muito pouco que eu não acabo sendo mordido. Nesse caso galera, vamos fazer mais um acampamento, tá. Vou fazer outro acampamento. Vou dormir durante alguns dias. E vou retornar aqui de novo. Pra tentar mais uma vez. Vamos… Vou dormir por abrir, vamos pra cá tedesña. Tem todo razão. Tem que ter. E aí, galera, se liga só nisso aqui, manos. O animal apareceu, hein? Pantera com carcaça perfeita. Opa, é agora, hein? Tá, bora lá. Beleza, galera. Beleza, conseguimos realizar o abate do animal. Uma pantera com carcaça perfeita. Vamos conferir aqui o nosso resultado. E é isso aí, hein? Um resultado completamente positivo. Conseguimos realizar um abate limpo com um rifle rolling block. Um disparo certeiro. E agora vamos apenas extrair a pele desse grande felino aqui. Pele perfeita. Pele perfeita. É isso aí. E beleza, hein? Pele de pantera. Pele em perfeito estado. Tá legal. Agora vamos retornar aqui até os nossos cavalos. Vamos levar esse recurso até o armadilheiro mais próximo. Para que assim a gente possa criar a nossa, sei lá, trilha de pantera. O armadilheiro que está mais próximo aqui da gente. É o armadilheiro que fica localizado na cidade de... De Saint-Tenis. Vamos colocar o marcador mais ou menos aqui. Tá. Mais ou menos aqui. Vamos seguir esse percurso aqui que o mapa nos... Que o jogo nos deu. Para que dessa forma a gente possa chegar na cidade de Saint-Tenis. E interagir com o armadilheiro. Desculpa, garoto. É, galera. É isso aí. Acabamos de chegar aqui no local. O local do armadilheiro. Parece que nosso pulo sangue... Árabe. A brasinha ficou para trás. Ele acabou de chegar. Está bem aqui. Vamos prender aqui o nosso... Nosso alazão avermelhado. Aham. Tá. Você fica aqui presa. E o nosso Standard Brad americano acabou se soltando. Porque eu havia chamado... O nosso cavalo árabe. Mas... Consequentemente o Standard Brad também foi chamado. E assim... Se soltou. Mas é isso aí. Estamos aqui no local. O local onde o armadilheiro... Dessa cidade trabalha. Então vamos interagir com ele para que nós possamos vender a pele que a gente acabou de coletar. Então está aqui o lojista. Vamos aqui em vender. E está bem aqui o recurso. Pele de pantera. A pele de uma pantera. Condição perfeita. Pode ser usada em criações ou vendida. Valor 6 dólares e 25 centos. É o valor que nós vamos receber. Então item vendido. Agora vamos aqui em comprar. Embora seja comprar a gente não vai pagar nada por essa cela. Vamos aqui em celas. E está bem aqui a trilha de pantera, galera. Trilha de pantera. Criar. E ok. Cela criada. Agora temos apenas que resgatar a nossa cela, né? A gente vai até o armadilheiro. Aliás, até o estábulo. Armadilheiro não. Até o estábulo. Que fica localizado... Aqui em Saint-Enis mesmo. Parece que está acontecendo alguma coisa ali. Ah, cara. Eles não estão enganando. Isso aqui é o sujeito dos ratos. Eles ignoram esse evento aleatório. Vamos colocar o marcador exatamente aqui, olha. O sujeito dos ratos. É o cara que pede para o nosso personagem matar alguns ratos que estão ocupando o seu local de trabalho. O seu bar. Isso é ruim para os negócios. Pois é. Fugenta os clientes. Pois é. É engraçado que essa loja dele sempre está infestada por ratos. Esse comércio dele sempre está infestado por ratos. E outro evento aleatório vem aqui, galera. Deixa eu ver o que é esse evento aleatório aqui. É um mendigo, mano. Mendigo. Vamos ajudar aqui o sujeito. Eu quero que você tenha um hábito. Obrigado, amigo. É legal dar algo ao invés de apenas pedir. Por conta da nossa boa ação nós ganhamos um item Um item, além de um pouco de honra também Minha honra ela não tá assim tão positiva como vocês podem ver Ela não tá no negativo, mas ela também não tá assim tão honrosa Hum, parece que nosso cavalo ficou pra trás, hein Parece que a brasinha ficou pra trás, galera Mas não tem problema, ela vai nos alcançar Chegamos no estábulo Vamos entrar aqui, pra que possamos resgatar a nossa cela trilha de pantera Tá legal, então vamos aqui em gerenciar seus cavalos Vamos aqui no sombra O nosso estandar de brasil americano preto Hum, serviço, vamos aqui em equipamentos, a primeira opção Celas Última opção, pré-adquiridas Cela trilha de pantera, tá bem aqui a cela trilha de pantera, galera Vamos equipar ela Vamos equipar ela É uma cela que ela tem... É uma cela que tem algumas... Algumas taxas, como vocês podem perceber Ela... Reduz em 20% O esgotamento Da... Da base da vida Do nosso cavalo Reduz em 20% o esgotamento Da base da vida do nosso cavalo Do nosso cavalo Potencializa em 50% Aliás, não Reduz em 50% O esgotamento Da barra de fôlego Do nosso cavalo Enquanto nós estamos correndo com ele E potencializa em 24% A regeneração Da barra de fôlego Do nosso cavalo Enquanto ele está descansando Eu sempre acabo me confundindo um pouco Aqui com essas informações, tá? Mas é... É exatamente isso aí que eu falei Então vamos sair aqui do estábulo Vamos apenas sair do estábulo A cela já foi feita A cela já foi resgatada Está bem aqui a cela trilha de pantera E ali atrás está o nosso cavalo Puro sangue árabe Elas vão avermelhada a brasinha Acabou chegando atrasada aqui no local Mas tudo bem Antes tarde do que nunca Então está aqui o nosso Standard Bridge americano preto Com a cela que a gente acabou de criar A cela trilha de pantera Então vou parar aqui no local Para que possamos visualizar Essa cela aqui no cavalo Para mim essa aqui é a melhor cela do jogo, galera Mas essa aqui é apenas uma opinião minha, tá? Para muitos A roupa de castor é a melhor cela Enfim Tá, beleza Está bem aqui então o nosso cavalo Standard Bridge americano preto Com a cela trilha de pantera Como você pode perceber É uma excelente cela Uma cela muito bonita Então galera Vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Caso vocês tenham curtido Peço gentilmente que vocês deixem o like no vídeo Caso vocês não tenham curtido Deixem o dislike aí Qualquer comentário Qualquer dúvida Sintam-se à vontade para comentar Então é isso aí Falou até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem na paz Tamo junto Yeah Fiquem com Deus Fiquem com Deus